Estamos concluindo mais uma Assembleia Geral da CNVP. A novidade deste ano, nós utilizamos o método Escuta no Espírito. Foi a diferença. Colocar-se em silêncio, deixar o Espírito Santo falar. E com isso, as reuniões nos grupos fluíram maravilhosamente, porque na Escuta do Espírito, nós somos inspirados por Deus a fazer o que deve ser feito. É conhecer a realidade e projetar aquilo que Deus quer desse mundo, um mundo querido por Deus. É o que Jesus falou. Eu não vim condenar o mundo, mas salvar o mal. E por isso foi uma Assembleia muito tranquila, com, é claro, momentos de desafios, momentos de um pouco de tensão em vista da realidade que nós vivemos, mas uma serenidade muito grande dos bispos e entre os bispos. Isso que é importante. É importante também que você lá na sua diocese, na sua paróquia, na sua comunidade, entenda a importância de todo o maquinismo na nossa igreja, a estrutura dela. Ela tem uma sabedoria muito grande, porque ela é milenar. Ela não é improvisada. Ela age na inspiração de Deus. E por isso, continuamos pedindo as orações e que em cada diocese, viva-se intensamente essa mensagem que vem da CNBB. E a CNBB sabe o que faz, porque ela vê, ela tem os pés no chão, mas também tem o coração voltado para Deus. Que em nossa diocese, também em Maringá, possamos viver com alegria as propostas da ação evangelizadora para transformar a nossa realidade. Maringá, não é? 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 Maringá, não é?